A gente sabe que é muito difícil encontrar material de qualidade para a prova do concurso da Transpetro aí na internet. E é por isso que a gente está disponibilizando algumas aulas gratuitas do nosso preparatório para você estudar. Mas caso você queira que outras aulas gratuitas também sejam postadas aqui, a gente vai precisar que você curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal, porque assim a gente vai entender que as pessoas estão se interessando por materiais de estudos mais densos e completos como esse que você vai ver. E para ser avisado quando outros vídeos assim forem postados, clica lá no sininho para ser notificado também. Então aguarda a vinheta que a nossa aula já vai começar. Ah, depois dá uma olhada aqui embaixo na descrição que a gente tem um link para você baixar materiais que vão te ajudar muito nos estudos. Então aguarda a vinheta que a aula já está começando. Olá, olá aluno Engenharia! How are you doing? How have you been? What's up? Eu sou a teacher Pauliane Laurentino e estamos juntos aqui, mais uma aula de revisão da língua inglesa, né? Nós já falamos aí sobre vários pontos, adjetivos, adverbios, pronomes, sobre os tempos simples, né? E hoje vamos continuar e vamos finalizar mais uma aula falando de verbos, tá? Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o simple future, né? Lembrando aí aos senhores de pensar que todas as vezes que nós estivermos falando sobre tempos verbais, nós temos que pensar numa linha do tempo, né? Onde a gente tem a presente, passado e futuro, que é onde nós falamos do nosso tempo verbal. E o modo desse tempo é o modo simples. Significa que dentro dessa linha do tempo, essas ações, elas acontecem, né? De modo específico, ou seja, elas têm começo, meio e fim dentro dessa linha do tempo. O simple future, né? É um tempo verbal que eu tenho certeza que vocês também já viram aí em algum lugar, em alguma leitura de inglês. É um tempo tranquilinho para nós entendermos. Vamos lá? Vamos começar? First of all, ou seja, para início de conversa, vamos entender para que serve o simple future. The simple future refers to a time later than now and extract facts of certainty. Então, nós utilizamos o futuro simples para se referir a um tempo que vai ser depois do que está acontecendo agora. Para expressar um fato ou até mesmo uma certeza. Vamos dar uma olhada aqui na nossa tirinha. One day, you won't be able to resist taking a bath. Then, I will agree to be your girlfriend. Nem o que ela está dizendo aqui. Um dia, você não vai ser capaz. You won't be able to resist. Ou seja, você não vai ser capaz de resistir a tomar um banho. E então, eu vou, I will agree, eu vou concordar em ser sua namorada. E aí, a resposta do Castana, você já percebe pela cara dele aqui, ó. I won't be interested by them. You'd be very old. Então, eu não vou estar interessado, né? Até lá. Você vai estar muito velha. Ou seja, ele não está interessado em tomar banho. Perceba, então, que nós utilizamos aqui, ó. Want, will, want, will. Usamos, então, essa estrutura que é chamada de presente, de... Vou falar presente agora? De futuro simples. Tá bem? Vamos lá. Então, pra que a gente utiliza o futuro simples no dia a dia, né? To predict a future event, né? Pra prevermos, pra falar ali da previsão de um evento que ainda está por vir, ó. It will rain tomorrow. Ah, teacher, mas é certeza que vai chover? Não, não é. E aí, já guarda essas informações. Nós utilizamos o well quando nós estamos fazendo previsões, quando nós não temos certeza do que vai acontecer, tá bom? Quando nós utilizamos com o sujeito I ou we, nós expressamos o quê? Uma decisão que ela foi tomada de forma espontânea, ou seja, naquele momento em que eu falava, eu, naquele que eu falo, eu já tomo a decisão, ou seja, ela é imediata. I will pay for the tickets by credit card, ou seja, eu vou pagar pelos ingressos usando o cartão de crédito. Então, perceba que, olha, ele pode ser previsão, pode ser algo imediato, uma decisão espontânea. Ou ainda, pra expressar vontade, willingness, ou seja, I'll do the washing up, ou seja, eu vou louvar os pratos. Que vontade estranha, né? Ele vai carregar as malas pra você. Então, a gente tá falando de desejo, de vontade, que é naquele momento, tá bom? Então, percebe que eu não falo apenas daquilo que é lá do futuro, não, tá bom? Então, dá uma olhada, anota isso aqui, revê, pausa o vídeo, volta, entende. Quando eu estou fazendo uma previsão, ou seja, eu não tenho certeza. Quando eu estou falando de algo, tomando uma decisão de forma espontânea, ou ainda quando eu tô expressando vontade, Ou, no caso, ainda falta de vontade, na sua forma negativa. O bebê não vai comer a sopa dele. Eu não vou sair até que eu veja o gerente. Tá certo? Então, aqui é a falta de vontade. With you to give order. Se eu uso you, eu também posso dar o sentido de ordem. A gente já viu que ordem também pode ser dada lá com presente simples. Bem, usando a forma do futuro simples também é possível, desde que o sujeito seja you. You will do exactly as I say. Então, você vai fazer exatamente o que eu disser. Perceba aqui, ó. You will do, ou seja, você vai fazer. You will study, você vai estudar. You will sleep, você vai dormir. Então, eu tô dando ordem, tá? E na forma interrogativa, pra fazer ali um convite. Will you come to dance with me? Ou seja, você vai vir pra dançar comigo? Will you marry me? Pros apaixonados, né? Você vai me casar. Você vai casar comigo, me casar não. Você vai casar comigo. Então, will também é utilizado pra fazer convites, tá bom? Então, pra, revisando aí, pra, quando eu tô fazendo uma previsão, pra falar da minha vontade, pra falar de decisões que eu acabei de tomar, pra dar ordem se o sujeito for you, tá? Pra fazer convites na forma interrogativa. Então, a gente usa o simple future, que vai ser, qual é a forma do simple future? Observe que em todas as frases, nós vamos ter will, que vai ser o nosso verbo auxiliar, mais um verbo na sua forma básica. E lembra, se eu utilizo o verbo auxiliar, eu não mexo na estrutura. Do verbo principal, a diferença em relação aos verbos que nós trabalhamos anteriormente, é que, tanto na forma afirmativa, quanto na forma negativa, eu vou ter o eu, eu vou usar o verbo auxiliar. Tá bom? Então, chama a atenção de vocês que, pra quem tá estudando aí, né, há mais tempo, ou já deve ter visto dentro da estrutura, que muitas vezes aparece esse verbo aqui, shall. Hoje, né, o verbo shall não é mais tão usado quanto era antigamente. Porém, ele tem o mesmo sentido do will, tá? Eu posso, dentro de uma pergunta, utilizar o will pra fazer uma oferta, pra fazer um convite, pra dar uma sugestão. Olha aqui, shall I open the window? Ou seja, tá vendo aqui, ó, né? Eu abro a janela pra você, né? Eu devo abrir a janela, vai ter mais um pouco mais de sentido. Shall we go to the cinema tonight? Ou seja, aí, nós iremos ao cinema hoje à noite. Então, perceba que ele também tem sentido de futuro, vai ter o mesmo sentido do futuro, tá? Dado pelo will, só que ele é um pouco diferente ali, porque ele é mais antigo, tá? Antigamente, se usava muito mais ele. E se utilizar com I na pergunta, eu ainda posso dar ali o sentido de instruction, ou ainda de conselho, de advice. What should I tell? Shall I tell the boss about this money? É o que devo falar, o que irei falar ao chefe sobre esse dinheiro, tá bom? Então, esse aqui é só uma observaçãozinha, porque pode ser que você aí tenha visto um vídeo, tenha visto aí alguma observação dizendo que esses verbos são iguais, eles são bem parecidos, tá? Desculpa. Então, como é a forma, né, do verbo do futuro, né? A gente vai ter sempre o will mais o verbo principal. Então, vai ser o will mais o verbo, em todas as formas. E aí, eu coloquei aqui todas elas e de forma contraída também. Vai ter I'll, will, you'll, he'll, she'll, they'll. É estranho, né, gente? Então, nós vamos ser isso aqui seguido de um verbo que não vai estar modificado. Assim como na forma negativa, nós vamos ser will not, mais o verbo, vai virar want. Então, se liguem aqui, isso é legal para vocês terem printadinho, terem anotado aí também, tá? Aí, você pode dizer, ah, teacher, mas eu estudei e eu vi que o futuro também pode ser utilizado com o going to. Então, vamos entender o que seria, né, esse futuro escrito com o going to. O going to, ele vai ter, obviamente, uma estrutura diferente daquela que a gente viu com o will. O will, a gente vai ter lá o verbo, o verbo, né, o will, que é o auxiliar, mais o verbo principal. Com o going to, já começa diferente porque a estrutura, né, ela é um pouco maior. Nós vamos utilizar o verbo to be, que vai aparecer como am, como is, ou are. O going to, que vai ser uma expressão fixa, né, vai fazer o nosso papel de auxiliar. E vai ter um verbo ali principal, tá? Uma observação é que você, se tiver um texto mais informal, um poema, uma tirinha, quadrinho, né, uma letra de música, principalmente aí, tu vai encontrar esse going to como gonna, tá? Então, esses três verbos aqui vão me dar ideia de futuro também, ó. Vamos dar uma olhada aqui. I am going to study more. Olha só, I am going to study more. Perceba que agora eu tenho três verbos pra dizer o quê? Eu vou estudar mais, tá? Vamos lá. She is going to sleep until noon. She is going to sleep until noon. She is going to sleep at noon. Normalmente as pessoas juntam isso aí. They are going to travel next week. They are gonna travel next week. Então, perceba aqui, ó, que eu tenho o verbo, tenho o going to, tenho o verbo to be que compõe essa estrutura. Então, pra início dessa conversa sobre o going to, o importante é nós sabermos aí a estrutura que varia em relação ao uso do will com outro verbo. Tá bom? Vamos lá. Vamos, então, dar uma olhada, né, nos exemplos com o going to pra gente ir conversando aí a respeito das diferenças, né? A gente já viu que o will com o verbo a gente vai utilizar pra falar de futuro imediato, ou seja, aquele que eu estou falando e tomando uma decisão, uma previsão, sem ter muita certeza do que estou falando, da previsão que estou fazendo, pra falar de uma vontade, de uma falta de vontade, ou fazer um convite. Já o going to, eu vou utilizar em que situação? A gente vai utilizar o going to quando a gente estiver falando de algo que foi programado, de um futuro que eu tomei uma decisão antes e por isso estou falando que ele vai acontecer. Vamos observar aqui. My aunt is going to perform the surgery. Olha só, não dá pra fazer uma cirurgia de uma hora pra outra. Essa cirurgia é pra que alguém, né, participe ali de uma cirurgia, seja como paciente ou como médico, é possível, é preciso que haja uma preparação. Por isso, a ideia do going to. The judge are going to pick the beagle to win the dog show. Então, vamos lá, os juízes vão escolher o beagle, ou seja, dentro daquele contexto há uma preparação. I'm not going to sleep at all, ou seja, não estou fazendo planos de dormir de forma nenhuma. Nicole isn't going to like the movies, ou seja, de acordo com o que eu sei sobre Nicole, eu já prevejo ali com um pouco mais de certeza que ela não vai gostar do filme. The crowds are going to be fooled by the awful scarecrown, tá? Então, perceba que também é o que eu tenho, né, os bichinhos eles vão ficar cheios dessa ração horrorosa. Where are you going to spend your vacation, ou seja, você vai participar das suas férias, ou seja, onde, onde você está planejando passar as férias. Então, a principal diferença entre going to e will é que quando a gente usa o going to, a estrutura do going to, nós estamos falando de um futuro que foi planejado, que eu tenho mais certeza, que a partir do contexto que é apresentado, eu posso pensar que vai me dar mais condições de afirmar que aquilo realmente vai acontecer no futuro. Tá claro? Tá tranquilo isso aqui, então? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se ficou qualquer dúvida, manda lá no grupo do Instagram ou do Telegram, que vai ser um prazer atendê-los, tá? Stand hard, call on me, and see you next class. Bye, bye! E aí, curtiu? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal pra ser notificado de mais vídeos como esse. E, ó, se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer de responder. É isso aí, então, galera. Valeu e até mais!